Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje vamos analisar o gráfico do Bitcoin e algumas altcoins que deram uma reagida depois desse final de semana. Mas antes disso, clica aí nesse joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim entregar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Bom pessoal, cá estamos no gráfico do Bitcoin e para fazer essas análises eu estou usando a plataforma da Atani, onde eu tenho o Trading View Premium gratuito, além de conseguir conectar todas as minhas corretoras ao mesmo tempo nessa plataforma, além de várias outras funcionalidades que você pode ver no tutorial que eu fiz clicando no segundo link desse vídeo. E no primeiro link você pode estar fazendo o seu cadastro na Atani. Aqui no gráfico diário o que aconteceu foi exatamente o que nós analisamos na semana passada. O preço caminhou dentro da cunha de maneira que ele foi se afunilando de acordo com ela até o momento do rompimento que poderia ser tanto para cima quanto para baixo e ele acabou rompendo para cima. O preço rompeu e tocou numa resistência importante que é essa média de 21 dias e veja que essa é uma zona também muito importante porque existia muita briga com o preço, né? Veja que o preço ele toca várias vezes nessa região e eu acredito que nós podemos subir bem mais, o preço ainda pode romper essa região e ainda tentar tocar aqui a média de 50 dias. Agora aqui no gráfico de 4 horas, nota que nós estamos bastante sobrecomprados aqui no RSI, o que pode significar uma correção. Aqui o que nós precisamos ver é o preço ultrapassando essa região dos 30.600, porque se a gente compara com movimentos mais antigos e sem força para ultrapassar essa região, nós podemos ver novamente uma queda e o preço buscando fundos maiores. Bom pessoal, aqui no gráfico semanal do Ethereum, nós vemos que ele fechou as 8 semanas em queda e teve aqui uma recuperação. E se a gente olhar aqui do último fundo, nós temos cerca de 12%, 13% de recuperação. Aqui no gráfico de 4 horas, veja que ele voltou de encontro com a média de 50 dias e agora rompeu e está usando essa média de suporte. Bom, e o que eu acredito aqui é que o Bitcoin rompendo a região dos 30.600, o Ethereum também pode retomar o seu movimento de alta. Bom, agora vamos dar uma olhada no gráfico diário do BNB, que continua mais ou menos na mesma situação, caminhando dentro do canal de baixa e respeitando aqui o suporte dos 287. E por enquanto, o que eu gostaria de ver o preço ultrapassando essa média de 21 dias, de maneira que ela não seja mais uma resistência e sim um suporte, e assim eu poder me posicionar. Agora aqui no gráfico diário da Ada Cardano, nós vemos que o preço caminhou dentro da cunha até o momento que ele rompeu para baixo e agora está mostrando uma leve recuperação, respeitando aqui o suporte dos 44 centavos. Por enquanto, o ideal para mim é ver o preço também fazer o mesmo movimento que eu espero para o BNB, que seria ele ultrapassar essa média de 21 dias, onde ela não seja mais uma resistência e sim um suporte para assim entrar com posições no ativo. E agora vamos dar uma olhada na Avalanche Avax. E aqui no gráfico de 4 horas, nós temos o ativo entrando num canal de alta e está bem interessante. Bom, nota que aqui o preço foi aparado pela média de 50 dias, e aqui entrando com a posição comprada, obedecendo o meu gerenciamento de risco de 3 para 1, eu poderia colocar aqui um stop nos 26 mil, que é o fundo anterior e representa 5% do meu stop, para um alvo de até 15%, né? para obedecer aí o gerenciamento de risco de 3 para 1, notando que o ativo deve permanecer aqui dentro dessa tendência de alta. E bom, pessoal, é isso. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Muito obrigada por terem assistido e até mais!